O paciente em tratamento da Covid-19 transferido para Porto Alegre morre ao desembarcar no aeroporto de Porto Velho. Ao todo, oito pacientes que estavam em tratamento contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul desembarcaram em Porto Velho. No Saguão, familiares aguardavam ansiosos o retorno dos curados. Estou feliz e agradecer a Deus primeiramente e ao governo do Estado que proporcionou essa oportunidade para nós. Estou feliz, muito feliz. Graças a Deus estou vendo meu filho, né? Porque é difícil a gente estar no... assim... não que lá não seja bom, muito bom. A gente em hospital é de primeiro mundo, assim, sabe? Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? O abraço apertado dos familiares é um misto de saudades e de esperança de que dias melhores virão. Estou feliz, né? É uma honra, é um privilégio ela ter tido essa oportunidade e graças a Deus ela voltou cheia de saúde aí pra gente. Graças a Deus. Mas nem tudo foi alegria no desembarque. Vital Pacheco, um dos pacientes de 65 anos, morreu minutos depois de descer do avião. Informações dão conta de que esse paciente que veio de Porto Alegre estava no quadro clínico bom. Tanto é que ele viria num voo comercial, mas ele acabou pegando carona com os demais pacientes que mereciam mais cuidados. Esse paciente que foi a óbito é um paciente de 65 anos, ele tem documento médico dizendo que ele estava apto à viagem, ele saiu de alta no dia 29 da UTI. Ele estava há seis dias já em Porto Alegre, de alta, aguardando a possibilidade de uma viagem aérea. E esse paciente tem algumas nuances que nós somos proibidos de falar do ponto de vista de ética, a menos que a família autorize os comentários. Bom, aí a gente entende perfeitamente, o médico tem seus limites, só quem pode falar sobre o estado clínico de alguém é a própria família, a não ser que alguém autorize. Como o doutor Fernando Márcio não está autorizado, ele falou até onde ele pôde falar. Eu já ia até encaminhar o comentário para um outro campo, mas diante do que diz aí o doutor Fernando Máximo, a gente se cala e lamenta e chora a morte desse paciente. Ele devia ter alguma outra complicação, alguma outra situação, que acabou disparando aí no momento em que ele, durante a viagem, enfim. E algo que talvez não fosse previsível pelos médicos, porque seria muito estranho. É um paciente viajar sem poder viajar, sem ter autorização para viajar. Até porque ele saiu daqui mal e ficou bom lá. Mas enfim, esse é o mistério que nós vamos conviver com ele sobre as razões do porquê, a não ser que a família libere as informações.